Música Simpatia, secundial filosofia, dano que tal Só assim não é banal No vadial tem um outro mal Simpatia, secundial filosofia, dano que tal Só assim não é banal No meu peguinho, cantam o amor e o coração Quero os amigos lembravam uma canção Nada que fala de mim, nada que lembra você Só assim não é banal Pra te esquecer Nada que fala de mim, nada que lembra você Só assim não é banal Segura o malandro Música 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 Música